e essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo Boa noite aos presentes Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova que a paz de Jesus esteja convosco estamos transmitindo diretamente do centro espírita Joana de Ângeles o Batuba São Paulo uma casa mantida pela associação espírita Sementes da Boa Nova e a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas desejamos a todos uma ótima palestra Boa noite aos presentes Boa noite Sejam bem-vindos a nossa casa por gentileza peço que desliguem seus celulares Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo antes de iniciarmos os trabalhos desta noite daremos alguns avisos para acompanhar nossas transmissões ao vivo basta acessar www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova Os cursos e a evangelização infantil estão em recesso voltam a partir da primeira semana de fevereiro o clube de leitura também está de recesso e também volta na primeira semana de fevereiro a lista de livros que leremos em 2020 já está fixada no quadro de avisos começaremos pelo livro Paulo e Estevam de Chico Xavier maiores informações na secretaria nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20 horas e os portões são fechados às 20 horas e 15 minutos a evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende crianças de 4 a 12 anos porém, como já disse anteriormente está em recesso e retornará na primeira semana de fevereiro temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas das 18 às 19h45 a biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias das 18 às 20h nossos cursos estão abertos a todos os interessados são eles Evangelho segundo o Espiritismo Livro dos Espíritos Livro dos Médiuns e o livro O Céu e Inferno maiores informações na secretaria nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes feitos pelo grupo Meimei aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas e também itens de armarinho para a confecção dos enxovais temos uma lista de itens na secretaria aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais assim como participar dos cursos e do clube de leitura por gentileza procurar a secretaria aos sábados temos um grupo de psicografia do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite a mensagem chama-se Onde está a verdadeira felicidade? pensemos um com os outros onde está a verdadeira felicidade? estará ela nos bens e riquezas que conquistamos através da tristeza de nosso próximo? estará ela nos sonhos e devaneios que depositamos naqueles em que acreditamos conosco dividi-los? ou estará na satisfação da conquista profissional ou tecnológica a qual impusemos a base de disciplina rija forçosamente impondo-nos objetividade e frieza? A verdadeira felicidade jamais poderá ser conquistada baseada na infelicidade alheia por mais ínfima que seja na verdade ela ainda não pertence às faixas vibratoriais deste planeta podemos sim atingi-la de forma relativa desde que aprendamos a fazer ao próximo aquilo que façamos a nós próprios neste sentido o aprendiz do evangelho destaca-se na conquista porque já sabe que seguir os passos de Jesus é o caminho no entanto segui-lo na atual conjuntura não é tarefa nada fácil por isso os embates são constantes e o esforço tremendo combater o bom combate é o único caminho quando aspiramos em primeiro lugar os bens materiais nos afastamos de nossa essência e daí decorre as quedas mas quando aspiramos as coisas de Deus em primeiro lugar o resto nos virá por acréscimo como dizia Jesus em seu evangelho coragem e perseverança irmãos então agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai a Jesus nosso Mestre e Guia pedindo a Jesus que nos envolva com sua luz para que entremos em contato com a espiritualidade com os mentores desta casa para que possamos ouvir e compreender os ensinamentos desta noite e assim voltemos para os nossos lares nos sentindo muito melhores do que quando aqui chegamos e para iniciarmos os trabalhos desta noite vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus nosso palestrante de hoje é Guilherme Azeredo de Taubaté nosso irmão aqui com o tema Em Busca de um Novo Caminho por favor Então muito boa noite a todos Que Jesus nos abençoe e nos ampare e nos dê sempre a sua paz É uma alegria poder voltar aqui ao Seja para a gente poder fazer podemos fazer juntos as reflexões sobre a proposta espírita e a proposta do Cristo em nossas vidas Então o tema Em Busca de um Novo Caminho é propício ao início do ano onde nós sempre fazemos as programações futuras Eu passei também aqui em um batuba virado do ano Vocês pularam as sete ondinhas usar um branco o branco é para pedir paz amarelo espírita não gosta de dinheiro vermelho para trazer o amor Então fazer uma reflexão sobre uma proposta de mudança de rumo mudança de valores porque nós temos um objetivo um objetivo pelo qual aqui eu já conversei com vocês a última vez que estive aqui primeiro para a gente saber qual o rumo que a gente vai tomar a gente precisa saber qual o objetivo que estamos aqui Não é? Vocês lembram por que a gente está encarnado? Estou falando com os encarnados Vocês lembram por que nós estamos encarnados? Para? Para nos melhorar Para nos melhorar para quê? Para nos melhorar para quê? Para evoluir Para evoluir Para evoluir para quê? Para voltar melhor na próxima Mas para voltar melhor na próxima para quê? Vocês esqueceram? Lembra do texto que foi lido agora há pouco aqui? Evoluir para ser feliz É a escala que Kardec coloca sobre o mundo o mundo feliz Não é? Ou seja a busca dessa tão sonhada felicidade Não uma felicidade com uma fórmula pronta aonde simplesmente é claro que muitas vezes vira uma cultura de pular a ondinha para que os meus desejos se concretizem ou que eu use branco para que tenha-se paz ou simplesmente que eu busque uma casa religiosa ou uma casa espírita para uma solução rápida dos meus problemas A doutrina espírita ela vai trazer exatamente uma visão de uma forma um pouco diferenciada quando ela fala de fé mas não uma fé ilusória mas uma fé raciocinada A doutrina espírita vai tirar o Cristo da cruz e vai colocar no meio de todos nós não simplesmente Jesus como objeto de culto ou simplesmente uma figura religiosa mas um Jesus educador que consola que ampara mas ao mesmo tempo faz com que a gente precise caminhar compreendendo os percalços da vida que esses mesmos percalços da vida fazem parte do próprio processo educacional processo educacional esse que nem sempre a gente aceita e quando a gente não aceita gera sofrimento não é? é o que Drummond vai dizer que o processo do caminhar ele faz parte ele vai dizer que a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional a dor é um processo que todos nós vamos passar porque a felicidade ainda no mundo de provas e expiações ainda fazem parte do processo educativo as dores Kardec faz esse questionamento no livro dos espíritos quando ele pergunta aos espíritos se a felicidade na terra é uma felicidade completa os espíritos respondem não completa não porque ainda vivemos um mundo de provas e expiações mas cabe ao homem ser tão feliz quanto possível sobre a terra superando as suas dificuldades ou seja a felicidade é um momento único a felicidade ela é individual e ela é uma construção de todos os dias aqui em Ubatuba vocês são mais felizes não são? acabei de chegar de Itaubata uma lua linda dessa sem problemas é bom para caminhar para refletir sobre aquilo que passou e as propostas que eu fiz para o ano de 2020 vocês fizeram propostas? sim ou não? desejaram as pessoas o que? felicidade paz não é? saúde mas precisa ser uma proposta em movimento não pode ser uma proposta em ou seja uma esperança não pode ser uma esperança do verbo esperar espero que aconteça espero que alguém resolva espero que alguém mude espero que o governo dê um jeito na nossa vida mas precisa ser esperança do verbo esperançar aquela esperança que eu busco no movimento é como o equilíbrio da bicicleta a gente só se equilibra em movimento e precisa ser essa vida dinâmica essa busca de um olhar interior então a felicidade ela não tem uma fórmula pronta porque a felicidade no conceito de cada um aqui é bem diferente se vamos perguntar para cada um aqui a felicidade vai ter um conceito diferente por que a felicidade vai ter um conceito diferente porque nós somos espíritos diferentes cada um com uma proposta diferente do outro cada um um nível intelectual um nível moral ou um nível evolutivo diferente uns tem uma visão um pouco mais dilatada outros menos dilatada um tem uma forma de resolver o problema de uma forma outras tem uma forma diferente uns já faz aquele chama no ditado popular uma tempestade em copos em d'água com pequenos problemas outros tem um enfrentamento diário de uma forma muitas vezes que a gente não sabe como a pessoa suporta então essa construção é preciso primeiro saber para onde eu quero ir vamos fazer uma reflexão numa tirinha de um gibi eu não sei se alguém aqui passou dos 40 anos mas quem passou vai se lembrar é uma tirinha de um gibizinho do Snoop e do Charlie Brown vocês lembram do Snoop e do Charlie Brown? então tem uma cena muito interessante dos dois que eles estão assim diante de um grande lago num pier de madeira e Charlie Brown diz assim Snoop você sabia que um dia todos nós vamos morrer? e o Charlie Brown e o Snoop diz sim Charlie um dia todo mundo vai morrer mas nos outros dias não ou seja é como você foca as coisas é como você foca os próprios problemas se você focar só no dia da sua morte só nos seus problemas você não vai conseguir ver a beleza de cada instante como diz Drummond é preciso aproveitar a beleza de cada instante e assim quando eu começo a compreender isso que a felicidade é um momento único eu gosto de um conceito de felicidade do professor Clóvis de Barros Filho um filósofo que ele diz assim que a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse olha que gostoso contemplar aquela lua e ficar ali olhando é um momento de felicidade contemplar um momento seu por exemplo com teu filho com a tua mãe com teu pai não é simplesmente aquela alegria constante porque ela passa mas a felicidade é algo um pouco mais interior e ela tem relação com as nossas emoções e com os nossos sentimentos como nós lidamos com os desafios e como nos mantemos equilibrados diante desses próprios desafios e lidar com as emoções requer de nós uma reflexão muito interessante sobre nós mesmos porque vivemos um momento em que a ansiedade gera níveis de estresse tão alto que a gente acaba adoecendo tem ansioso aqui em Ubatuba? não? não porque segundo Emmanuel ele vai escrever numa obra do Fonte Viva que ele vai dizer que algumas sensações e alguns sentimentos não nos leva a lugar nenhum ele fala que um dos sentimentos que nos leva a lugar nenhum é a própria ansiedade nós criamos um transtorno para nós mesmos vivenciar uma experiência que nem aconteceu muitas vezes vivemos só no futuro mas não vivemos essa presença importante que é o presente onde a vida acontece porque o ansioso se tiver ansioso muito acima da média aqui ele já olhou no relógio três vezes para saber que horas que eu ia parar de falar para voltar para casa para assistir talvez o mesmo programa de televisão as mesmas novelas que mudam o tema mas o roteiro é sempre os mesmos daí quando você está em casa assistindo um programa de televisão você fala assim nossa eu estou precisando ir no centro tomar um passe então quando você está aqui você quer estar lá quando você está lá você quer estar aqui você não se consegue vivenciar a experiência de onde você está e quando você está aqui aproveita esse momento porque você não vai conseguir resolver o teu problema daqui é onde ele está você vai se fortalecer você vai começar a compreender os seus sentimentos as suas emoções é preciso saber aquilo que você quer senão a gente vai chegar num tempo da vida vai olhar para trás e vai assim devia ter feito diferente eu sei que aqui um batu mas nunca ninguém fez essa pergunta não é? devia ter voltado um pouco atrás como aquela música epitáfio lembra? devia ter amado mais ter chorado mais eu devia ter visto o sol nascer eu devia ter arriscado mais e até errado mais mas eu devia ter feito o que eu queria fazer eu devia ter aceitado as pessoas como elas são porque cada um traz as alegrias e as dores do coração ou seja esse estado de lamentação não vivia a experiência é o que Santi diz o Perri vai fazer uma reflexão sobre isso no livro O Pequeno Príncipe nessa obra o Pequeno Príncipe que ele escreve ele diz que o Pequeno Príncipe é a criança que ainda mora dentro dele ou seja a necessidade de conhecer outros mundos outras oportunidades ou seja esse mundo íntimo que muitas vezes nós estamos lutando contra ele mas não conseguimos enxergar porque a vida moderna nos coloca um padrão de felicidade e muitas vezes esse padrão de felicidade é exatamente aquilo que eu não preciso poderia ter a casa dos meus sonhos mas muitas vezes é preferível amar a casa dos outros mas eu não amo a minha própria casa porque felicidade é amar a casa que você tem não aquilo que você gostaria de ter é o carro que você tem não aquilo que você gostaria de ter é as pessoas que estão do seu lado não aquelas que você acha que devia estar ou seja é uma vivência constante de uma vivência no futuro ah eu queria ter mas eu não tenho e tem pessoas que sofrem por isso esse padrão de felicidade que nos é nos colocado vou de uma certa forma colocar uma máscara social e fingir que está tudo bem e muitas vezes por dentro não está então o pequeno príncipe dizia que quando ele estava chateado no seu planetinha ele via o pôr do sol e teve um dia que ele viu o pôr do sol 43 vezes porque era tão pequenininha era só ele afastar e ele viu o pôr do sol vocês vão vendo o pôr do sol aqui em Ubatuba a lua dá para hoje a hora que a gente foi embora contemplá-la continuar contemplando porque são coisas simples assim que dá um sentido para a vida mas interessante eu gosto muito de uma reflexão do pequeno príncipe com uma rosa você lembra da rosa do planeta dele? vaidosa orgulhosa tinha que ser cuidada toda hora mas chega um momento que a rosa vê a ansiedade daquele pequeno príncipe a vontade de ele sair para conhecer outros mundos e ela mesmo diz vai conhecer vai viver as suas experiências e ele diz para ela mas quem que vai cuidar de você? quem que vai tirar as suas lagartas? quem que vai cobrir você à noite naquela redoma de vidro porque ela não gostava de tomar friagem da noite ela diz assim muitas vezes é preciso suportar duas ou três lagartas para que eu possa ver a borboleta muitas vezes é preciso suportar duas ou três lagartas para que eu possa ver a borboleta passar pelo processo da crisálida ou seja a crisálida vem de crise passar pelas experiências da vida passar pelas crises da vida para que eu possa contemplar algo novo mas a crise ela tem que ter um processo educativo na vida ela tem que modificar meus valores a minha rota porque se ela não muda eu permaneço como estou vai chegar no plano espiritual ela vive em si toda essa experiência olha a vida que eu tive nem sempre o sofrimento vai fazer você crescer concordo? dor não faz ninguém crescer ela é uma ferramenta para o crescimento se você vai aproveitar a experiência ou não é uma decisão íntima de cada um então nesse tempo onde a gente não sabe para onde vai vive uma experiência que o mundo moderno nos oferece e um movimento de extremo consumismo onde vai buscar felicidade naquilo que se tem Sigmund Bauman um filósofo extraordinário faleceu há pouco tempo atrás ele vai falar do mundo líquido o mundo onde as coisas perdem-se os valores muito rápido eu queria uma coisa eu vou lá compro e de repente eu fico entusiasmado com aquilo mas passa eu volto na mesma posição ah, eu queria ter uma casa e um batuba porque a gente em Taubatéu o nosso sonho é ficar para o batuba daí aqueles que vêm para o batuba falam assim nossa, mas tomou nota nossa vida aqui eu preciso de uma casa na montanha e assim vai então, preciso de uma casa agora em Campo do Jordão e quando você vai ver as experiências do ter sem compreender as suas necessidades mais íntimas você vai estar sempre buscando as coisas é chamado do amor platônico que diz Platão já viram falar do amor platônico? vocês já sentiram o amor platônico? o amor platônico é o amor pelo desejo eu amo tanto eu fiz uma comparação não devia ter falado isso mas eu vou falar porque a minha esposa me pediu um presente ela falou assim me compra uma bolsa mas você tem 54 bolsas filha é o amor do desejo o amor dela não sei se mulher gosta de bolsa não sei porque tanta bolsa sapato também mas não é só dois pés mentira compra, compra vocês gostam é o amor é o desejo o amor pela bolsa até o momento que você compra a bolsa passa o mês a bolsa já está num lugarzinho guardado no canto junto com as outras bolsas cheio de amores pelas bolsas que já não são mais ou seja é o amor pelo desejo ou seja aquilo é o meu objeto de desejo eu preciso daquilo enquanto eu estiver exatamente refletindo sobre isso eu vou estar sempre buscando é o que Kardec vai falar sobre felicidade no livro dos espíritos sobre a felicidade relativa ele vai dizer assim a felicidade é relativa a posição de cada um porque para uns a felicidade é uma coisa para outros a felicidade não é ele vai dizer assim os espíritos respondem para a vida material a posse do necessário o que é necessário para viver o que eu preciso para viver é o que o filósofo o filósofo Confúcio vai fazer uma reflexão dizendo assim que nada é o bastante para quem acha pouco o suficiente nada é o bastante para quem acha pouco o suficiente enquanto você achar que uma bolsa não é suficiente para você você vai comprar 100 e nunca vai te preencher enquanto você eu estou fazendo a comparação da bolsa mas isso está para tudo é o desejo é o desejo de conter e os espíritos vão dizer para a vida espiritual a felicidade é a consciência tranquila uma fé no futuro consciência tranquila porque são momentos que são conquistados mas torna-se difícil manter porque nós estamos rodeados a todo momento de vários pensamentos várias dificuldades eu sei que aqui é um batu mas vocês não tem dificuldade tudo aqui é bonito mas é vivenciar a experiência da dificuldade além do que ela necessaria ter uma uma ação sobre mim então nesse processo gera ansiedade gera algumas crises e nessas crises cotidianas quando eu acabo não trabalhando essas emoções que começam pequenininho elas vão passando por transtornos um pouco mais sérios aí vem os casos de depressão que também leva aos casos de suicídio então se eu não tomar conta do meu íntimo das minhas emoções eu vou indo adiando esse processo de mudança e chega uma hora que fica um pouco mais difícil de sair um pouco mais complicado não é? então nós temos um alto índice de suicídio nesse instante e as estatísticas vão nos mostrar que o índice de suicídio também é alto entre os jovens que estão começando a vida e a gente muitas vezes não entende por que com 12 anos talvez as terapêuticas de hoje não são tão boas como as terapêuticas que nós tínhamos na nossa época quando eu digo na nossa época é na época que a gente usava Havaiana não é? e colocava o prego na Havaiana quando ela arrebentou alguém já colocou o prego na Havaiana quando ela arrebentou? as crianças fazem isso hoje? alguém subiu em árvore aqui para pegar manga até a época de manga caiu quebrou o braço na época a gente dizia assim nas férias para a mãe mãe vou brincar você saia de manhã voltava no final da tarde a mãe não sabia nem onde comia voltava com o pescoço tudo preto fala mãe hoje não estou nem surto só vou lavar o pé para dormir era uma terapêutica natural que hoje não se tem vivia os medos as frustrações e as brigas naturais hoje nós não temos muitas vezes dentro de casa a gente vai criando pessoas cada um dentro dos seus clãs dentro dos seus quartos extremamente solitários não falando das suas emoções não falando dos seus medos não falando das suas dificuldades e quando a gente se afasta nós vamos ter uma dificuldade muito grande de tratar essa emoção não tenho nada contra eu acho muito bom mas nós mandamos os nossos filhos com quatro ou cinco anos para o psicólogo conversar com eles mas a gente não conversa porque a gente não tem tempo a gente precisa achar alguém que resolva o problema como apertar um botão e resolver porque a construção moral e dos nossos filhos elas vão acontecer no processo de convivência diária segundo os educadores uma das coisas que educa é o exemplo na verdade não é uma das coisas é a única coisa não tem outra coisa que educa não sei o exemplo é como eu me comporto então se você fala para o seu filho que não pode mentir e você está assistindo o final do campeonato brasileiro e a campanha toca você fala filho não atende agora não fala que o papai não está aqui não como é que você vai falar sobre poder mentir ou não se você está fazendo então é como a gente se comporta em tudo isso então é um processo que a gente precisa compreender que tem que ter uma sinceridade muito grande com a gente senão a gente vai continuar adiando esse processo de construção íntima tudo bem? todo mundo está feliz aqui em um batugo? as dores são processos naturais Joana de Angeles vai dizer que nenhuma criatura que se encontra na terra passa sem atravessar vez ou outra a noite escura da alma o que é essa noite escura da alma? são os seus próprios conflitos são as suas dificuldades que estão gritando dentro da gente então chega um momento que você é obrigado a encontrar com você mesmo essa fase vai vir em várias fases da vida enquanto você adia esse processo mais difícil se torna e para que eu possa construir um rumo diferente um momento diferente no futuro eu preciso compreender as minhas feridas do passado aí um processo de consciência tranquila o Cristo vai falar em dois pilares do cristianismo que é o perdão e o amor eu não consigo falar de amor se eu não passar pelo processo do perdão ou seja primeiramente um processo de auto perdão consigo mesmo e um perdão para com o outro porque se eu não trabalho isso eu vou ter dificuldade de construir futuro se você tem um problema com alguém ele vai te matar porque você não consegue esquecer a gente vem no centro estuda evangelho durante alguns anos uns 20 anos tá bom né a gente vai fazer a experiência agora estou legal para voltar à pátria espiritual meu coração está limpo mas como é que você vai saber disso tem que fazer a experiência um bom lugar para fazer a experiência é festa de família alguém tem família grande aqui? com mais de 5 irmãos é uma delícia você tem essa experiência? é quando na verdade no meu caso é a avó quando a mãe está encarnada todo mundo se reúne já perceberam disso? e era os almoços de domingo era uma coisa maravilhosa foi nos almoços de domingo que eu entendi como Jesus multiplicava os alimentos porque normalmente a gente ia para almoço de domingo não tinha esse negócio como hoje todo mundo vai almoçar na casa da mãe mas ninguém leva nada coitado tem que comprar tudo antigamente cada um levava um prato não é? e não podia faltar o macarrão o frango a farofa e a miunese eram os básicos o que é que tem o sagu verdade o sagu é interessante que você levava cada um levava um prato e quando você voltava para casa sempre a mãe arrumava um pouquinho para você voltar para a janta normalmente a gente levava a volta muito mais do que levava era uma coisa que você não entendia mas a festa de família está lá reunidinho todo mundo em família você chega um pouquinho atrasado daí você vai ver ali uma cadeirinha uma mesinha com a sua família que está vaga está vaga a cadeirinha daí você vem com a criançada vamos sentar ali quando você está caminhando diante daquela cadeirinha e chega o momento que você precisa não, aqui não dá você tem que mudar o curso alguma coisa está acontecendo se alguém que estava na mesa do lado te incomodou alguma coisa está acontecendo eu acho extraordinária essas festas porque mediunidade dá uma coisa interessante para a gente dá para saber quem um fala com quem quem está amargurado com o outro os comentários claro que espírito eu não fico ouvindo essas coisas claro mas não precisa dá para saber quem está com processo de dificuldade com o irmão por mais de 10 por mais de 20 anos porque a expressão do rosto não mente o olhar não mente e se fazia 20 anos que você não fala com quem estava do lado você precisou mudar o curso porque você não podia sentar naquela mesa quando você viu o dito curso que estava do lado da mesa a cena voltou você viu a cena de novo volta a dor aquilo que a gente chama de ressentimento o que é ressentimento? é sentir a cena novamente e você começa e aí perdeu a festa porque você vai falar para o marido ficar dando olha você viu o que ela fez para mim faz 20 anos volta tudo ou seja tudo que você estudou na casa espírita dos anos de 20 anos não resolveu muito porque você continuou exatamente naquele mesmo processo daí você vai falar assim mas você não sabe o que ela me fez mas não importa isso consciência tranquila perdão é bom para quem dá se o outro vai aceitar não é com a gente nós estamos na casa de Joana vamos dizer o que Joana de Anjos diz Joana diz assim que o mal que me faz desculpa o mal que me fazem não me faz mal o mal que me faz mal é o mal que eu faço me tornando assim uma pessoa má o que o outro vai fazer para mim não é problema meu o problema é quando eu faço alguma coisa para alguém isso não vai te dar paz e tranquilidade então o amor para me chegar no amor que o Cristo fala está distante a gente fala para as pessoas eu te amo porque é mais fácil é mais fácil das pessoas que também nos amam mas amar o vizinho difícil é mais complicado não é? como é que você vai fazer com o evangélico vizinho difícil? não tem como mas é para ele que você precisa trabalhar precisa conviver com ele? não você não pode é guardar ressentimento acho que eu já contei a minha experiência com o vizinho aqui não contei? várias vezes tem um monte de cara nova aqui faz uns oito anos atrás mas acho que era uma moça também não sei mas era o vizinho mas acho que era ela gostava de ouvir uma música um pouquinho mais alta que o normal e eu gravei essa música até hoje vocês vão até lembrar não saiu da minha cabeça até hoje estou ficando atoladinha aos sábados eu gosto de sentar na minha sacada uma redinha e ler e quando eu começava a música estou ficando atoladinha mais alto parece que ela adivinhava a hora que eu ia começar a ler isso começou a me irritar daí eu ia a música continuava e isso estava me irritando fiz umas preces para ela para ver se ela desligava ou queimava o aparelho olha que mal até o momento que eu estava tão irritado que o espírito amigo falou olha mas é tão simples resolver isso vou na casa dela falo para desligar eu falo claro que não uma condição dela só sei ler em outro lugar foi verdade eu não tinha pensado nisso porque tudo que eu li eu não consegui não valeu de nada sabe por que? é porque eu estava pensando na vizinha não adiantou nada até o momento que eu mudei de lugar fechei a porta eu não escutei mais daí ela parou eu acho que ela até mudou porque eu não escutei mais a gente fica criando mentalização e fica une aquela sintonia com o outro é tão simples mas a gente é teimoso mas infelizmente é um processo que precisa se passar agora para que eu consiga trazer essa paz de consciência eu preciso me manter equilibrado aqui em Ubatuba você está tranquilo anda pela praia alguém te dá um esbarrão você fala ô meu irmão vai em paz não é assim que faz? provavelmente quando está indo com o trabalho segunda-feira dia de chuva então é um processo que a gente precisa construir todos os dias senão a gente acaba passando uma repetição de dor que não leva a gente a lugar nenhum então somos nós que fazemos o roteiro da nossa vida nós que somos empreendedores da nossa vida aí se começar a compreender isso o que o outro faz não é muito o problema meu mas isso precisa tomar um pouco de atitude então Joana de Andes vai dizer assim quem toma conhecimento dos recursos próprios dispõe de possibilidades de avaliar os seus triunfos e empenha-se para alcançá-lo enquanto aqueles que não o conhecem dispõem e mantêm-se no pretexto da própria fragilidade porque no íntimo assim o prefere ou seja quem sabe que tem um potencial vai lutar vai superar mas aquele que não ele vai sempre dizer assim será que ninguém vai fazer nada para mudar isso não? são as pessoas revoltadas eu acho interessante eu chamo pessoas revoltadas de pijama no sofá assiste a propaganda ninguém vai mudar isso olha o problema das crianças quem que vai fazer essa criançada melhorar? mas peraí mas você contribui com alguma coisa? você talvez seja voluntário em uma comunidade na casa espírita ou qualquer outra religião vai ler alguma coisa ah não isso dá trabalho tem que acordar cedo no domingo então você não tem direito de reclamar são as pessoas que sempre vão reclamar sempre mas nunca modifica então a gente precisa fazer como Geraldo Vandré quando ele dizia vem vamos embora que esperar não é fazer quem sabe faz a hora não espera acontecer então o momento é agora eu tenho direito de ficar exatamente na posição que eu estou ou eu tenho direito de mudar se você quiser ficar na posição que você está mantém-se como é que eu faço? posso ir na casa espírita? claro, vai lá toma passe toma água fritificada já leva uma jarra para pôr dentro da caixa d'água já toma banho com ela aí você se você quiser acreditar que isso vai resolver o seu problema são terapêuticas extraordinárias mas sem mudança vai continuar no mesmo lugar é que nem nos trabalhos mediúnicos quando a gente está atendendo um espírito que está revoltado ele tem todo direito de ficar revoltado a gente oferece ajuda se você não quer não quer não quer o que vai fazer? mantém-se assim mas só que uma hora a dor te arrasta você não pode ficar parado chega uma hora que a dor vai te arrastar não tem como então é um processo que a gente precisa compreender então esse processo de amor é um processo de amor íntimo consigo mesmo porque o amor o amor é uma via de mão única ou uma via de mão dupla? o que vocês acham? quem acha que é via de mão dupla? via de mão única e o resto está desencarnado? Cora Coraliano dizia assim mesmo que tudo pareça desabar cabe a mim decidir entre rir ou chorar ir ou ficar desistir ou lutar compreendendo os caminhos tortuosos da vida que o mais importante é decidir então tem que decidir ué quem acha que é via de mão dupla? quem acha que é via de mão única? e um brau lá fora lá vão refletir? oi? via única vocês concordam com ela? o pessoal lá do umbral não escutou fala que qual é essa dúvida? eu não sei pode ser não é única mas pode ser porque quando a gente tem que pensar porque a proposta de evolução é uma proposta individual eu não consigo pode ser meu filho que eu amo demais se ele não quiser crescer ele não vai crescer é uma proposta dele por mais que a gente sofra com isso mas eu não posso dar desculpas que eu não cresci devido a ele porque é individual nós podemos crescer coletivamente seria o ideal mas eu não consigo ajudar alguém se eu não próprio me ajudar tem pessoas que dizem assim isso aí que não é ubatuba né olha eu faço tudo pelas pessoas o que eu não faço pra mim eu faço pras pessoas mas se eu não faço pra você não se ama não adianta você querer dar amor pro outro se você não se ama primeiro é pra mim porque a proposta do Cristo quando Jesus fala assim que ele resumiu todas as leis e os profetas em uma única fala amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo é uma proposta de relação não é? uma relação com Deus comigo com o próximo eu não consigo amar a Deus se eu não consigo amar o próximo principalmente não amar a mim mas nós estamos numa fase que nós estamos em que o amor a si é o principal uma boa relação consigo mesmo nós estamos vivendo um momento de transição planetária onde é necessário mudar os sentimentos a gente vai ver Kardec no livro A Gênese já falava desse momento de mudança planetária e ia acontecer um alto índice de suicídio no Brasil a cada 45 minutos uma pessoa se suicida ou seja fora as tentativas segundo o Centro de Valorização da Vida a cada um suicídio que ocorreu houve três tentativas você imagina o grande número de pessoas que estão pensando nisso agora quer fazer uma experiência rápida? eu digo pra vocês que 99% das pessoas que estão aqui em algum momento da vida pensaram em se matar por que que não fizeram? porque avaliaram a possibilidade ou não e as consequências de tudo isso mas quando você não consegue olhar pra dentro de si você perde o contato com a tua razão com o seu eu profundo você não pensa e toma uma decisão sem pensar porque todo mundo que comete suicídio ele não quer se matar eu tenho certeza disso ele quer matar o problema só que está fugindo dele eu faço alguns atendimentos no CVV é interessante como há uma carência muito grande quando as pessoas estão falando comigo e normalmente está do outro lado do Brasil mas está cheio de gente dentro de casa que eu estou ouvindo a conversa ela quer falar falando das suas dores mas não consegue falar quem está do outro lado do quarto há alguma coisa que está separando a gente dentro de casa a gente vai criando níveis de solidão muito altos dentro de casa que moram quatro, cinco pessoas então precisamos refletir um pouquinho sobre isso fala da tua dor a gente não é forte o tempo todo eu falo isso sempre hoje um dia nossa, o dia hoje eu pensei muito bom eu agradeci porque ontem se fosse minha palestra ontem eu acho que eu não ia nem vir estava muito mal um conflito comigo que eu vou te falar eu não conseguia eu estava me arrastando para trabalhar uma tristeza que você fala está tudo bem mas não sabe onde vem aí são os conflitos nossos saber que precisa parar refletir avaliar fazer uma prece para si e para as mentes que estão em conexão com a gente aí eu vou por exemplo tem pessoas que falam assim ah, eu sou espírito eu não sinto ódio está mentindo que o problema não é sentir ódio é o que você vai fazer com ele esse sentimento é inerente a todos nós então esse nível de imaturidade nos sentimentos é exatamente esse conflito quando você não consegue olhar para dentro de você quando você acha que você chegou na festa da família a pessoa que está lá que faz 20 anos que você não fala com ela deixa para lá agora eu não vou resolver isso isso vai te matar mas tem que ter coragem para isso vou contar dois casos eu não gosto de falar sobre mim porque eu tenho meus momentos de fragilidade para me aprender eu preciso enfrentar tudo isso eu tive uma irmã eu tive e não tenho a mais novinha a melhor de dois, três eu tenho duas irmãs eu sou o mais velho a mais novinha é a melhor de todas o piorzinho sou eu e ela me liga mas ela gosta de falar muito sabe, ela gosta de falar isso está me irritando Mário mas me irritando eu já contei isso aqui? está transmitindo né Mário você pode estar me ouvindo porque eu falei para elas que ia passar mas vou falar assim mesmo a minha irmã é uma doce menina de menina mas ela fala muito ela me liga e eu ficava assim no celular até abaixava tá bom e ela me ligava dez minutos tá bom nem ouvia estava me irritando isso estava me incomodando porque eu vou falar de evangelho na casa do espírito sobre relacionamento familiar eu não estava conseguindo me relacionar com ela isso estava me distanciando e muitas pessoas fazem isso vamos só cumprimentar vamos fazer só o que é natural ou o que parece natural e a gente vai levando mas isso estava me matando aí ela também ela é não é que ela é naturalista mas ela gosta dessas coisas que põe ao piste sabe eu não gosto dessas coisas chama pra tomar café eu não gosto o que eu vou fazer e estava me irritando e eu achava que isso estava fazendo de propósito pra mim eu gosto de pão mas não estou mais comendo pão esse ano a proposta é parar precisa emagrecer um pouquinho isso estava me irritando eu falei eu preciso resolver esse problema mas você tem algum problema com alguém o que na verdade o problema muitas vezes não é com alguém é com a gente você tem que se preparar pra resolver senão você não consegue quanto mais tempo você tem de conflito com a pessoa não adianta você querer bater na porta da casa porque você não vai conseguir eu me preparei em pensamento em prece principalmente à noite pra que o meu espírito à noite fosse falar com o espírito dela pra me resolver mas ela não está sabendo o que está acontecendo porque a convivência é natural mas é uma coisa íntima minha e estava me incomodando e eu vou resolver isso e vai ser agora eu fui até a casa apertei a campainha falou entra eu falei não preciso falar com você rápido o que foi é que eu não estou suportando te ouvir e uma lágrima dela caiu e me machucou muito mas eu falei pra ela não é um problema com você é comigo eu queria falar que eu te amo muito mas isso está me machucando eu preciso falar isso daí eu falei 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 a gente se abraçou chorou um pouquinho eu fui até tomar café com ela com os alpistes vamos tomar café isso é bobagem mas pra chegar nisso é muito difícil você tem que ter coragem pra fazer isso então a felicidade é fazer aquilo que você quer não é o que os outros querem é o seu sonho não é o sonho dos outros por exemplo eu lembrei de uma coisa aqui você lembra quando o Corinthians foi campeão mundial não sei se tem corintiana aqui essas coisas tem aqui também teve um senhor que fez uma o sonho dele era ver o Corinthians ele vendeu a casa pra ir pro Japão ver o jogo do Corinthians viram isso? na época eu falei esse cara é doido depois de avaliar eu falei não ele é muito corajoso ele não foi pela opinião aquele é o troféu dele pra contar pros netos eu vendi a minha casa pra ver o jogo do Corinthians eu não tenho mais casa mas do que eu vi o jogo do Corinthians tem que ter coragem é o pequeno príncipe ele foi conhecer aquilo que ele quer viver não é ficar dando bola pra torcida é o sonho dele é uma coisa que talvez eu não fizesse mas pra ele isso é o sonho isso é coragem isso ele conquista a felicidade porque na verdade nós não temos casa mesmo porque vai chegar uma hora que você vai falar assim olha a sua casa já não é mais sua vamos embora que está na hora de partir ele só fez isso antes então se você não avaliar as coisas você vai desencarnar e falar eu queria ser aquele corintiano eu queria ter feito eu não consegui ter feito aquilo só pra me encerrar que já acabou meu tempo vamos voltar na questão do amor de mão única e mão dupla eu compreendi que o amor é uma mão de via única que é a proposta que o Cristo nos dá quando Jesus fala de amor ele só ama não necessariamente eu preciso de retorno eu tenho uma filha de nove anos dez anos agora até que o Matupo está me esperando que eu estou louco pra vê-la desde quando ela eu soube que a minha esposa estava grávida eu já ia conversando com esse espírito venha tranquila filha está tudo bem vamos resolver esse problema nessa encarnação e tem uma frase que eu falo e falo até hoje o papai ama a Larissa e a Larissa ama o papai foi durante a gestação ela é pequenininha eu fui falando principalmente quando estão dormindo viu gente é melhor momento que eles entenderem isso mas também falo quando estiver acordado que nós precisamos saber que a gente ama e com cinco anos ela já falava assim o pai não aguento mais esse negócio isso é muito chato e eu sempre o papai ama a Larissa e ela fala assim a Larissa ama a mamãe falei tá bom filha vamos lá de novo então a mamãe é bom a mamãe é primeiro mesmo o papai ama a Larissa e a Larissa ama o vovô e foi assim a vovó ela nunca disse que me ama nunca eu poderia ter ficado chateado com isso mas o gostoso é quando ela me pede pra pôr na cama e teve um dia que eu entendi quando o Clóvis o professor Clóvis falou assim que a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse um dia eu estava no sofá falou papai eu estou cansado ela deitou aqui no meu peito tinha uns seis aninhos e dormiu daí eu entendi que esse momento de felicidade eu não queria que isso acabasse e ela dormiu ali eu dormi com ela assim e eu entendi que amor ela não precisa falar são gestos eu tenho que amá-la se ela vai me amar é outra coisa e esse gesto é que faz a grande diferença na vida então a gente fica colocando muitos obstáculos pra ser feliz e quando você voltar pra casa hoje todo o motivo da sua felicidade deve estar lá onde você começa a compreender que as coisas mais simples da vida e a gente está procurando um monte de lugar que nem aquela música você lembra daquela música casinha branca conta a história de uma pessoa que está tão sofrida você lembra da letra eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer olha não é pesado isso nada te dá prazer sinto cada vez mais longe a felicidade vendo em mim a mocidade tanto sonho perecer quando a gente perde o sonho o que acontece com a gente a gente perde o sentido da vida quando a gente perde o sentido da vida o que acontece com a gente entra num processo depressivo o que a depressão faz ela mata o sentido de viver mas o gostoso é que tudo pode mudar daí ele vai dizer assim ele sai daquela experiência de dor e começa a entrar numa experiência de alegria de vivência de felicidade mas ele encontra isso em coisas simples eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer e muitas vezes é só isso que a gente precisa então começar essa construção de um novo rumo é perceber aquilo que eu já tenho as pessoas que estão ao meu lado trabalhar as minhas emoções e começar uma nova rota porque não é um novo ano que eu preciso mudar é uma proposta diária diária senão eu começo a me fechar dentro de mim começa a doer dói aqui dói ali a visita da tristeza começa a ser mais constante eu começo a ficar um processo de azedume aqui não tem ubatuba né isso adoece vai no centro toma passe não resolve o problema nossa está muito fraco você não precisa mudar ele vai buscando todas as religiões pra achar que alguém resolva o problema estado de imaturidade tudo bem vamos encerrar com uma proposta de Cora Coralina para a felicidade que ela vai dizer que felicidade realmente está nas coisas mais simples da vida ela vai dizer sim não sei se a vida é curta ou longa demais pra nós mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas e muitas vezes basta ser um colo que acolhe um braço que envolve uma palavra que conforta um silêncio que respeita uma alegria que contagia um olhar que acaricia ou simplesmente um amor que promove isso isso é o que dá sentido a vida e faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais mas que ela seja intensa verdadeira e pura enquanto durar que Jesus então nos abençoe muita paz a todos obrigado agradecemos agradecemos ao Guilherme pela belíssima reflexão que nós tivemos hoje Jesus o abençoe neste momento vamos fechar os nossos olhos vamos continuar em sintonia com o plano maior agradecendo a Deus nosso pai Jesus nosso mestre guia aos mentores desta casa por mais esta oportunidade de aprendizado que hoje tivemos que possamos voltar aos nossos lares repletos de amor paz e serenidade em especial agradecemos também pelo ano que se findou e por todas as alegrias por todo aprendizado que nós tivemos que mesmo que não tenham sido momentos de alegria mas foram para o nosso aprendizado para nós nos melhorarmos vamos neste momento vibrar emanar energias de paz amor e fraternidade ao nosso planeta terra em especial aos nossos governantes que sejam sempre intuídos amparados e guiados a fazer o bem coletivo vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as dogas ou qualquer tipo de vício para que possam se libertar vibremos por nossos irmãos que estão enfermos em seus lares nos leitos de hospitais que possam ser amparados e revigorados vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios nos asilos nos orfamanatos por aqueles irmãos que vivem nas ruas que todos eles sejam amparados e envolvidos com todo amor vibremos por esta casa e seus trabalhadores para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus auxiliando encarnados e desencarnados vibremos pelos nossos familiares amparando a cada um com muito amor e serenidade vibremos por nossos entes queridos que já voltaram para o verdadeiro lar o lar espiritual e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos que nos ampare e nos fortaleça para sempre para estarmos sempre focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado Senhor Jesus envolva-nos com seu manto de luz e para encerrarmos esta parte das palestras vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo mal que assim seja graças a Deus e agora continuemos em sintonia com o plano maior para receber o benefício do passe por gentileza aqueles que estão em tratamento depois do primeiro passe retornem ao salão em seguida em silêncio sem parar para cumprimentar ou falar com alguém nos corredores e deixe seus celulares desligados para que continuem em sintonia com os espíritos benfeitores aqueles que só receberão o primeiro passe por gentileza mantenham o tom de voz o mais baixo possível nos corredores obrigada a todos fiquem com Deus amém Obrigado.